Começando mais um Ponto Político, podcast da Trademark, e hoje trazendo uma dupla aqui, Jocelito Canto e sua filha, a vereadora Jocê Canto, que, bem, eu vou deixar eles contarem o que vai ser, se é Jocelito ou se é Jocê, o próximo candidato a prefeito de Ponta Grossa. Jocelito, como é essa história, quem é quem na política de Ponta Grossa? Um abraço a você, Beto, a todo o pessoal, como aqui com a vereadora Jocê, minha filha mais jovem, vereadora em Ponta Grossa, Jocê Canto, e agora, no dia de hoje, coincidentemente no dia de hoje, estamos filiando a Jocê ao PP, ela deixa o Podemos e se filia ao PP, com a intenção clara de ser uma opção a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, em função de que eu ainda dependo de um recurso em Brasília, devido àqueles problemas judiciais lá em eleitoral, e a Mabel está ainda pensando, mas prefere ficar na Assembleia, e então a Jocê é a nossa opção para a Prefeitura de Ponta Grossa. Nossa jovem vereadora tem um trabalho de muito tempo comigo, com a irmã, então nós estamos prontos para começar uma luta, porque está na hora de haver mudanças em Ponta Grossa, o ciclo vence, tem que mudar, e a mudança vem agora, e nós estamos lançando uma jovem, dinâmica, batalhadora, que é a Jocê Canto. Jocê, você é vereadora hoje, como é que você encara esse desafio de virar prefeita, ou futura prefeita, possível prefeita, antes que venham me criticar, a uma cidade como Ponta Grossa, uma cidade que está com quase 2 bilhões de arrecadação, então a possibilidade de investimento, de crescimento, é uma cidade que cresce, evolui muito. Como é que você encara esse desafio, Jocê? Primeiramente, uma alegria estar aqui, né, para poder discutir a nossa cidade de Ponta Grossa, hoje no dia que eu me enfilei ao PP, né, o Partido Progressistas, é uma responsabilidade, né, Beto, porque nós tínhamos que colocar alguém do nosso grupo à disposição para discutir a cidade de Ponta Grossa, vendo o descontentamento das pessoas do nosso município, o sofrimento que as pessoas passam na saúde de Ponta Grossa, das pessoas descontentes com as promessas que o atual grupo, que está há mais de 12 anos no poder, fizeram, quando prometeram 100% de asfalto para a nossa cidade, quando mentiram para a população, queriam asfaltar toda a nossa cidade. Promessas aonde falaram que iam colocar todas as crianças de 0 a 3 anos nas creches, hoje as nossas creches não suportam toda a demanda, né, então, promessas infundadas. E é por isso que nós tínhamos e temos que ter a responsabilidade de representar essas pessoas que batem a nossa porta, pedindo um socorro, pedindo um representante, né, Então, nós temos que, primeiramente, aguardar a decisão em nome lá do Juscelito, ele sendo, né, o nosso líder, e se, obviamente, se não sair essa decisão, nós teremos sim, né, aí eu me colocando como pré-candidata, né. O Juscelito, na época que ele foi prefeito, há mais de 20 anos, ele tinha um orçamento de... 96. 96 milhões. Hoje, Ponta Grossa tem 1.4 bi, né, então, veja como foi importante o Juscelito ter sido prefeito, ele abriu a cidade para a industrialização, vieram grandes indústrias, mercados, faculdades, e ele era um jovem, ele tinha 31 anos, então, é preciso pensar como jovens também, inovar na nossa cidade, então, nós estamos também colocando aí o nosso nome à disposição da nossa população. Juscelito, como é que está a situação? Tem prazo, não tem prazo? Juscelito, né? É, tem um recurso andando, né, que está com o ministro Fux, e estamos aguardando como termina isso, né, para as pessoas entenderem qual é o processo. O Juscelito tinha um policial à disposição quando o prefeito de Ponta Grossa. O Aníbal Cury colocou à disposição da prefeitura, sem documento, um policial para andar com o prefeito, porque eu era muito popular nas ruas, ele tinha medo que fizessem mal para mim. Ele colocou à disposição um policial. E isso foi o que o Ministério Público entendeu que era enriquecimento ilícito, o prefeito fez uma ação, é um absurdo, eu fui condenado aqui no Tribunal de Justiça, ganhei em Ponta Grossa, perdi aqui, isso está recorrendo, eu ganhei a eleição de deputado e não assumi por causa de um policial que estava à disposição do prefeito. Hoje, a maioria dos prefeitos tem policiais à disposição, guardas municipais à disposição, e eu nunca tive segurança, o Tadeu, que era um sargento da polícia que me acompanhava na época, apenas acompanhava o prefeito de longe, porque eu não gostava que ficasse do meu lado, eu gostava de dar no meio do povo, como eu sempre ando até hoje sem segurança, né. Então esse é um absurdo jurídico, que me fez perder o mandato que eu ganhei de deputado federal nessa última eleição agora, estou aguardando o último recurso, se não voltar, o certo é voltar o mandato, mas é difícil voltar, mas eu estou brigando pela ineligibilidade, porque eles querem me manter ineligível até 2030. Então se eu conseguir, eu estarei pronto, preparado, depois de 30 anos, para ser prefeito de Ponta Grossa, se o povo quiser. Mas se você se tornar ineligível, acabar a ineligibilidade, você pode assumir como deputado? Há um entendimento que não, né, algumas leis que mudaram, o correto era eu virar deputado, porque eu sou o mais votado. Nesse momento, quem está no cargo é o Beto, né, o Beto Richo. Eu fiz 10 mil votos a mais que ele. Então, nesse momento, é difícil, eu já, se conseguir a ineligibilidade cair, já é bom, porque eu posso ser candidato a prefeito. E as pessoas querem muito que eu seja prefeito. Eu fiz uma votação espetacular em Ponta Grossa, fiz 55 mil votos. Superei os dois deputados de Ponta Grossa, os dois juntos, e fiz uma eleição, assim, sob júdice, nunca tinha feito, horrível, o voto não vai valer. É um grande respeito que o povo tem por mim, né. Então, eu estou, assim, muito tranquilo, esperando esse resultado. Se lá em Brasília me liberarem, estou pronto para ser prefeito de Ponta Grossa. Se não, nós temos a Júcia Amabel, acho que de muita responsabilidade, resolve ficar em Curitiba, ela é a líder da bancada das mulheres, está fazendo um grande trabalho, é uma deputada diferenciada. Então, assim, é ruim para o Paraná, é ruim para a Ponta Grossa, é ruim para os campos gerais perder essa deputada. Então, ela prefere ficar na Assembleia, mesmo estando muito bem posicionada nas pesquisas, mas ela prefere ficar onde ela foi a mais votada da história de Ponta Grossa na Assembleia Legislativa. Júcia, me de uma coisa, você é oposição, a atual administração, né, da Elisabeth. Por falar nisso, deixa eu deixar bem claro, todos os citados aqui, ou os que não foram citados, tem o espaço aberto, a hora que quiser, para conversar com a gente. Para depois não vir reclamação, xingamento, como eu já recebi aqui, porque entrevistei um ou outro, mas todas as vezes, e te digo mais, todos os pré-candidatos, que eu saiba, de Ponta Grossa, já foram convidados. não veio quem não quis vir, o resto, são sempre bem liberados. Essa porta está aberta para todos os candidatos. Você é oposição à prefeita Elisabeth? Oposição. Oposição. Você é muito fiscalizadora, é isso? Teu mandato é de fiscalização dos atos da prefeitura? Um mandato de fiscalização desde o primeiro dia. Inclusive, no dia que eu tomei posse, teve uma chuva, tão forte lá em Ponta Grossa, que acabou inundando uma das nossas UPAs. Era dez e meia da noite, eu estava lá na UPA, no meu primeiro dia de mandato, primeiro de janeiro. Então, para saber o que aconteceu, como é que está a situação estrutural aqui dessa UPA? Então, desde o primeiro dia do meu mandato, já percorri escolas, unidades de saúde, os nossos hospitais, enfim, fiscalizando, fazendo as denúncias que eram cabíveis, participando de CPIs, participei de três CPIs, participei de SEI de saúde. Eu acho que é importante que a gente faça esse papel fiscalizatório, claro que fazer leis, aprovar leis, mas a fiscalização é importantíssima, então, esse papel, inclusive ontem, fiz uma nova denúncia para o Ministério Público, estou sempre acompanhando denúncias para o Tribunal de Contas, essa minha parte fiscalizatória eu faço sempre muito bem feita. Tá, no seu mandato, qual seria a principal, claro que não existe prefeito ou prefeitura que consiga resolver todos os problemas da cidade, no teu mandato, no impossível mandato seu, qual a principal ação? O que você iria focar nos atos administrativos teus? Como prefeita? É. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde, principalmente aqui do nosso município, porque é o que o povo mais está sofrendo, né? Veja, 12 horas esperando atendimento dentro de uma UPA é desumano. Esperando atendimento médico, sem contar mais 4 horas para fazer o exame, depois mais 2 horas para o médico ver o exame. Então você passa praticamente todo um dia esperando o atendimento para finalizar o atendimento dentro de uma UPA. É importante também a gente tratar as questões industriais da nossa cidade e gerar emprego para o nosso povo, né? Então é isso que nós temos que trabalhar, dialogar com as pessoas, ouvir as pessoas, o que as pessoas estão falando. Esse é o governo que fala tanto, o atual governo fala tanto em diálogo, mas não conversa com as pessoas do nosso município. Eu acho que isso é importante, cuidar da saúde, cuidar de emprego, da industrialização, cuidar da educação, mas importantíssimo dialogar com as pessoas, que o prefeito, a prefeita esteja nos bairros, ouvindo as nossas pessoas. Então é evidente que se algum dia eu for prefeita, eu preciso ouvir as pessoas e estar no bairro, estar na cidade ouvindo as pessoas. Na área de saúde, teve uma CPI, uma ceia, alguma coisa assim, ou as duas juntos? Sei que teve alguma coisa, estou meio distante de Ponta Grossa, mas sei que teve algumas coisas assim. O que aconteceu na área de saúde lá? Nós iniciamos esse trabalho fiscalizatório com uma ceia da saúde, onde existia a questão da precarização dos médicos, precarização dos serviços médicos, médicos que não iam trabalhar dentro do nosso pronto-socorro, então abrimos essa ceia. Inclusive, era uma empresa que prestava serviço lá no pronto-socorro, que o dono dessa empresa prestava serviço lá no Rio de Janeiro e que levou até a cassação do governador lá do Rio de Janeiro por fraude, alicitação, a tantas outras coisas que aconteceram lá no Rio de Janeiro, um grande esquema de corrupção. Então, essa empresa estava operando também lá em Ponta Grossa. Então, foi por isso que nós abrimos a ceia da saúde, fizemos todo esse trabalho, denunciamos para o Tribunal de Contas, denunciamos para o Ministério Público e, em consequência, achamos que era necessário abrir também uma CPI, porque a ceia tem umas restrições, ela não é tão ampla. Abrimos então também uma CPI da saúde. Dentro da CPI da saúde, investigamos todas as questões, unidades de saúde, os hospitais, as nossas UPAs e um dos fatos que foi muito marcante para mim, dentro da CPI da saúde, além da questão das nossas UPAs, veja, ficou comprovado que nós tivemos mais de 109 mortes dentro de uma das nossas UPAs, a Santana, em decorrência do fechamento do hospital municipal. A prefeitura fechou o hospital porque dizia que não era da sua competência cuidar da média e alta complexidade. Então, simplesmente, a gestão fechou, fechou o nosso hospital municipal e ficou comprovado 109 mortes. Então, a CPI fez esses apontamentos, mostrou para a população, fez os encaminhamentos e, assim, é revoltante, né, para nós, como vereadores, que ali, todos os dias, recebemos pedidos, por favor, vereador, eu estou com a minha mãe aqui na UPA há mais de 48 horas, estou com a minha mãe aqui há cinco dias aguardando uma vaga para o hospital e nós tivemos 109 mortes. Nós tivemos um caso dentro da CPI que chegou ao nosso conhecimento de uma paciente que ficou 31 dias aguardando dentro de uma UPA uma vaga para um hospital e, infelizmente, ela não conseguiu, ela acabou falecendo dentro da UPA. Então, assim, a CPI teve vários encaminhamentos, inclusive a Prefeitura queria demolir uma unidade de saúde porque ela abandonou essa unidade de Antônio Saliba, queria demolir, foi vandalizada e nós encaminhamos para o Ministério Público e o Ministério Público disse não, é desperdício do dinheiro público, tem que reformar. Então, conseguimos também através da CPI fazer a reforma, agora, nesse momento, está em reforma a unidade e é assim, né, a gente vai economizando o dinheiro público para que não se faça, né, essas exorbitâncias que muitas vezes eles querem fazer só para dizer assim, aqui estamos construindo uma super unidade de saúde, se dá para, com o que tem, fazer uma reforma e entregar para a população. você é autora também de uma lei de emendas impositivas, né, para os vereadores é bom, ou para deputados, o que daí tem, parece que na Assembleia também tem esse, a Assembleia não tem, mas é um projeto de fazer emenda impositiva, o executivo nunca gosta porque tira um pouco da mão dele o poder, mas para os vereadores é importante, porque o vereador sente no bairro, onde está, onde é necessidade. Como é que está essas emendas? Você já, essa lei foi imposta, foi implantada. Exatamente. E as tuas emendas, a quem você destinou? Olha, eu procuro beneficiar com as minhas emendas, tudo aquilo que a Prefeitura não olha, que são muitas coisas. Nós temos entidades que fazem grande trabalho no nosso município e que estão abandonadas, por exemplo, a ProAlt, que cuida dos nossos autistas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né, eu faço muito esse trabalho pelas nossas entidades, eu destinei nesse último ano uma emenda para a nossa Santa Casa de Misericórdia, para a construção da nova maternidade que a Santa Casa recebe ali as gestantes de alto risco, mas a emenda que sabe que toca o meu coração, eu vou te contar, foi para zerar a fila da neuropediatria. Nós tínhamos 1.300 crianças aguardando para consultar com um neuropediatra em Ponta Grossa. Se fosse num ritmo normal, demoraria 24 anos para zerar essa fila. Ou seja, essas crianças já seriam adultas, né, e muitas dessas crianças, elas precisam passar pelo neuro simplesmente para serem laudadas. Sem laudo, elas não podem ser matriculadas nas escolas. Então, essa emenda é que eu como mãe, né, eu vejo a importância de passar pelo neuropediatra e ela é realmente a minha emenda que eu vejo a diferença. Muitas dessas mães tenho certeza que nem vão saber que a vereadora Jô se fez essa emenda, mas eu cumpri o meu papel com a política, né, e essa é a função do político, né, mudar, transformar a vida das pessoas, né. Na época em que eu entrevistei tua irmã, ela me falou também de um trabalho muito consciente nisso, para as crianças, para a deficiência, né, eu acho esse é um trabalho bem interessante. Eu sei que o pai sempre vai estar junto com a filha, eventualmente, no caso de você ganhar a prefeitura, teu pai vai estar junto, como ficar, ou vai depender da situação política, não sei se uma coisa interfere, Josseli, talvez você possa me dizer uma coisa interfere, na parte jurídica eu não entendo muito bem, como está isso daí? Ah, com certeza, eu sempre pergunto para ele, pai, dá uma ajudinha aqui, como é que faz, como é que faz isso, porque a gente não nasce sabendo de tudo, né, e ele tem uma experiência política desde 1994, né, ele até estava comentando que ele é o político que está em Ponta Grossa há mais tempo em atividade, então a gente tem que ter a simplicidade, né, e a humildade de saber reconhecer as pessoas que têm mais conhecimento que a gente, né, então tenho certeza que ele estará me ajudando, tem muitas coisas que às vezes a gente diverge, né, mas, mas nós nos comunicamos muito bem, e eu, ele, a Mabel, e a gente está sempre conversando, eu tenho certeza que ele é um apaixonado por Ponta Grossa, sabe, ele olha para cada cantinho daquela cidade, ele fala assim, nossa, aqui tinha que fazer isso, aqui tinha que fazer aquilo, e eu acho que ele seria um prefeito tão fantástico para Ponta Grossa, tão fantástico, e eu adoraria que ele recebesse essa liberação em Brasília, realmente por ele, por esse amor que ele tem por Ponta Grossa, e sei que, caso não venha essa liberação, e eu venha a ser candidata, e, eventualmente, nós, que a gente ganhe esse processo, tenho certeza o quanto ele vai trabalhar, ele vai acordar de madrugada, ele vai trabalhar o dia inteiro, vai estar o dia inteiro em hospital, eu tenho certeza disso. não precisa de cargo, né, Jocelieta? Não, não precisa, eu acho que, é o que a Jocelieta falou, eu fui prefeito com a mesma idade que ela está nesse momento, ela vai ser prefeito basicamente, eu sou o prefeito mais jovem da história de Ponta Grossa, até hoje ninguém me superou, até o Aliel brincava um dia, você é mais jovem que você, não vai ser mais, já passou, eu sou o mais jovem, eu sou o prefeito que menos gastou na história como administrador, e o que mais trouxe a arrecadação para a cidade, o orçamento maior que eu tive foi 96 milhões, passei uma fase difícil, que foi aquela fase com dificuldades, eu peguei a prefeitura muito endividada, com pouca arrecadação, construímos as grandes, as maiores indústrias vieram para Ponta Grossa no meu governo, porque eu abri a porteira de Ponta Grossa, não podia entrar isso, não podia entrar aquilo, eu deixei os novos mercados, as novas, as primeiras faculdades, eu liberei o primeiro shopping de Ponta Grossa, eu não tinha shopping, eles não queriam shopping, e eu deixei o shopping chegar em Ponta Grossa, então eu trouxe as maiores indústrias que hoje, Tetra Pak, Bolê, que é a maior fábrica de carpeiro da América Latina, nós temos a Continental, nós temos a Sadia, e assim, as faculdades que não existiam em Ponta Grossa, eu fui o prefeito que abria a cidade, a cidade era fechada, adianta brigar com o futuro, não é? Eu não tenho que abrir, então assim, eu era um prefeito que andava nos bairros num gabinete de imóveis, você já viu algum lugar, gabinete imóvel, uma vã escrita, gabinete imóvel do prefeito, procurando confusão nos bairros, então a gente construiu muito, com pouco recurso, tivemos muitas dificuldades, e como eu gostaria de ter um pai lá do meu lado, com a idade que eu tinha, para me dizer assim, isso pode, isso não pode, isso não pode, com a experiência, então isso, certamente, se ela for a candidata e não eu, eu serei um prefeito paralelo, estarei ajudando, aconselhando, evidente que elas, Mabel e Jôce, tem vida própria, às vezes, mas quem manda, eu não mando nada, pelo contrário, elas mandam muito em mim, elas têm, tem muita autonomia, mas conselho é conselho, né? A gente, a gente dá ideia, mas às vezes elas divergem, e às vezes elas estão certas, às vezes eu estou errado, mas o importante é esse crescimento, essa juventude na política, eu acho isso importante, como ela disse, eu sou mais velho em atividade até hoje, em Ponta Grossa, mas tenho orgulho disso, porque o tempo foi passando, o tempo foi passando, e eu continuei trabalhando, eu nunca deixei trabalhar, e aí me elegi deputado, três vezes, ex-prefeito, depois a Mabel no segundo mandato, a Jô Ciberiadora, e assim, a gente vai caminhando, com o carinho, o respeito, agora me elegi deputado federal, né? Mais votado de Ponta Grossa, então, é o carinho das pessoas, e que me fará, certamente, continuar trabalhando, por aquilo que eu tenho de mais importante em Ponta Grossa, que é o carinho do povo. Ok, eu queria agradecer aos dois, obrigado, né? Tive a sorte de vir os dois, pai e filha, isso aí, né? O que enriquece nossa conversa, não é um debate, mas é uma conversa, um bate-papo sobre política, que é um assunto que eu gosto bastante, e sempre está aberto para todas as correntes políticas conversarem comigo. Eu queria agradecer a Jocely, queria agradecer a Jocely, e deixo para vocês encerrarem, falarem com o seu público, que é alegria e a satisfação de ter vocês comigo. Então... Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando sobre a nossa cidade, para que as pessoas também possam me conhecer, sou jovem, mas tenho muita vontade de estar trabalhando pela nossa cidade, pelas nossas pessoas, e estou à disposição das pessoas da nossa cidade. E queria agradecer também, Beto, a oportunidade de estar aqui, o Júlio, né? O Júlio que fez a pauta, né? O Júlio é o nosso companheiro lá de todos os jogos do Operário, grande companheiro. E... Quando eu comecei minha carreira de radialista, aos 13 para 14 anos, logo em seguida eu me tornei apresentador de rádio, muito jovem, e lá atrás tinha um slogan que eu gostava muito, jovens fazendo rádio como o povo gosta, eu nunca esqueci desse slogan. E hoje é assim, os jovens estão mandando, estão tocando, estão crescendo, e a política tem que renovar, não pode um grupo ficar muito tempo, senão cansa. Então eu digo assim, a pauta de rádio está na hora de mudanças, está na hora de mudar o ciclo, tem que mudar os grupos, quando muda quem ganha o povo. Então obrigado pelo carinho, sempre que nos chamar nós estaremos aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a vocês, estamos encerrando mais um Ponto Político, o podcast da Trademarked. Obrigado e até a próxima.